Oi pessoal, eu sou a Lorena Quiroz e hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui no Cozinhando com a Lorena, que é a Priscila Sol. Olá meu amor, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui hoje vendo a senhorita cozinhar. Pessoal, hoje nós vamos fazer florzinha de goiaba. Florzinha de goiaba, isso daqui é tipo o chamado biscoitinho da vovó. Toda vovó sabe fazer, né? Minha avó, ela me ensinou a fazer esse biscoitinho. Hum, tão gostoso, você gosta de comer? Gosto. Então vamos aprender? Vamos lá? Primeiro você vai pegar manteiga. E agora é açúcar. E agora é fermento biológico. De qualquer marca, né? É, pode ser qualquer um, gente. Tá bom. Pessoal, agora é o leite. Vai, bota a farinha. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe. Posso mexer um pouco? Você vai mexer um pouco? Você vai mexer um pouco? Você vai mexer um pouco? Dança comigo? É, mexe, vem. Pessoal, você vai mexendo até a massa desgrudar da mão. Fica mais ou menos nesse ponto. E agora a gente vai abrir a massa. Quanto mais fininha, mais crocante fica a massa. E pessoal, agora chegou a parte mais legal, que é usar a forminha, né? Usar a forminha, que foi o que deu um nome para o biscoitinho. Cortar a massa. Bom, vocês viram que a receita é bastante fácil, né, Lolo? Muito fácil. E para finalizar a receita, agora a gente pega as goiabinhas cortadinhas em cubinhos e coloca no centro da florzinha. Tipo uma margaridinha, né? Bom, as margaridinhas, as florzinhas estão prontas, agora é só colocar no forno. Pode levar? Pode, não, hoje. Tchau! A nossa receita está prontinha. A nossa não, a sua. Acabei de aprender. E olha quanto, quanto que aquela massa rende. A massa dá vários biscoitinhos. É muito legal isso, né? Porque rende muito. Dá para você fazer uma festinha em casa e convidar seus amigos. Dá para fazer uma surpresinha para a mamãe quando ela chegar do trabalho, para o papai. Super fácil, chama os amigos, todo mundo se diverte. E ainda faz uma coisinha gostosa e que apaixona a família toda. Ah, e lembrando que se você fizer na sua casa, posta no seu Insta com a hashtag Cozinhando com a Lorena. Ah, não se esquece de se inscrever no canal e dar seu like. Beijo! Esse daqui é meu, meu amor. Beijinho! Não, não, não!